Música No final da Guerra dos Seis Dias, onde o exército israelense conseguiu reconquistar o Muro das Alimentações, todos os soldados estavam muito emocionados, mas havia um soldado que estava mais emocionado e chorando mais do que os outros. Só que esse soldado era conhecido como um soldado não religioso e que não acreditava muito na religião. Um soldado amigo perguntou para ele por que ele estava chorando e ele respondeu para ele, eu estou chorando pelo fato que eu não tenho pelo que chorar. Na Parashah de Shilach nos conta sobre os 12 espiões que Moshe Rabenu enviou para a terra de Israel para ver se a terra era boa e se a terra não era boa. No final da história, pelo fato que os miraglim, os espiões, eles falam mal da terra, Então Hashem lhe dá um castigo que todo mundo que tinha entre 20 e 60 anos teria que morrer no deserto. Os 20 ficaram 40 anos no deserto e no fato que os miraglim, os espiões, falaram mal da terra. É conhecido que o pecado mais grave que o nosso povo fez, que a gente paga até hoje, um dia sobre esse pecado, é o retaiga, o pecado do bezerro de ouro, onde os eudim, eles idolatraram um bezerro de ouro. Mas o interessante é que morreram 3 mil eudim no retaiga. Se a gente for comparar o castigo do retaiga, o bezerro de ouro, com o castigo que Hashem deu na história dos espiões, aparentemente o castigo dos espiões foi muito pior do que o do bezerro de ouro, porque os eudim ficaram 40 anos no deserto e no bezerro de ouro os eudim morreram apenas 3 mil. Aparentemente está desproporcional com o pecado, porque a idolatria é uma das 3. A verão é que um judeu deve morrer e não fazer. A verdade, quando os eudim decidiram fazer o retaiga, o pecado do bezerro de ouro, eles não queriam considerar o bezerro como um novo deus. Eles queriam considerar o bezerro como um líder não humano, um líder que nunca morresse. Por outro lado, no pecado dos espiões, o grande pecado foi que os miragrim, eles tiraram a emunada do povo, eles tiraram a fé do povo, falando que havia gigantes, que a terra era ruim e que não vale a pena conquistar ele de Israel. Daqui nós vemos que pior do que fazer idolatria é causar que outros percam a fé em Hashem. Um dos princípios da fé judaica é a crença na vinha de Mashiach. Mas o assunto de Mashiach já é mencionado desde a época de Jacobo Avino, e por enquanto Mashiach não chegou. Então, às vezes a gente pode ficar descrente, talvez Mashiach não vai mais chegar. O importante é saber que a gente não pode perder a fé e que Mashiach pode chegar a qualquer dia, principalmente a qualquer homem. Mashiach 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 E aí